Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E só sou o rapaziada, o Victor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês. E hoje é dele. Evento após evento. Quem acompanha o Mano Vitão sabe, eu sempre comentava sobre Samuel Eto'o, sempre falava rapaziada, pelo amor de Deus, cadê o homem? Cadê o Eto'ozinho da massa? Alguém sabe o que este homem fez pra EA e pra EA não gostar dele desse jeito, manda ele no final do jogo. Todo mundo teve em Icon Especial, todo mundo teve 3, 4, 5, 60 Icons Especial, até o Gullet que normalmente a EA costuma não mandar tanto, porque ele já é muito OP, acabou vindo no Foot Birthday, Centuriões, Cracks do Esporte, Carta Normal, então foram 4 cartas até mais. 15 cartas do Gullet, ele veio em todos os eventos e o Mano Eto'o ficou esquecido dessa maneira rapaz. Mas enfim, antes tarde do que nunca, vamos ter a chance de testar sua cartinha. Ele veio com um preço bem salgadinho até, 2 milhões e 300, se eu não me engano, a última vez que eu vi. 32 elencos, 32 não, 29, porque tem o bronze, prata e o empréstimo. Na verdade a gente pode colocar 30, porque o empréstimo dele é 85 de overall. Então já conta junto com os outros, normalmente a gente exclui quando é o elenco 83, 82, aí beleza. E tem vários 92, vários 91, vários 90, e a gente conseguiu fazer ele tranquilamente sem gastar uma única coin, porque esses últimos dias a gente acabou trazendo muita forragem para o nosso time, com os 10, 84 mais, com os player picks. O último episódio do nosso Rumo à Glória mesmo, fizemos 130 player picks. Eu estava pensando em fazer até mais, como o tempo estava muito corrido e eu preciso postar ele para vocês o mais rápido possível. Tivemos que abortar a missão de player picks e vamos fazer mais quando vier 82. E parece que vai vir aí a Tio Rey, dentre outros jogadores de SBC, e a gente pode guardar esse cartucho aí para próximos jogadores. Mas enfim, voltando aqui para o Samuel Eto'o, já entendemos que ele é bem caro, que ele é um jogador que vai dar um tempinho aí para você poder estar farmando. Ele veio com 98 de overall, 179 de altura, alta média 5 barra 5, tinha que vir 5 barra 5. Se a EA manda ele 4, 5 aqui, eu ia ficar revoltadas, porque demora tanto. Para mandar ele e não mandar ele 5 barra 5, é vacilação demais. Ele joga de atacante SA, o seu pace é muito forte, 98 barra 98. Finalizações excelentes, 97 de posicionamento de ataque, 99 de finalização, 94 de força de chute, 94 de chute de longe. Seus passes são bem bons, mas como ele já tem o pace full praticamente, finalização absurda, falei, ah, quer saber, vou dar passe para o homem. Vou deixar o passe dele brabo lentíssimo e também dei físico, onde o arquiteto dá mais 11 de força para ele, ou seja, 99 de força com 88 de combatividade. Ele tem 99 de impulsão, 99 de cabeceio, 98 de fôlego. Na condução, ele manda muito bem também, 94 de agilidade, 92 de equilíbrio, 97 de reação, 92 de controle de bola, 94 de condução, 96 de frieza. O homem é geladaço, com o playstyle normal. Ele tem trivela, firula, domínio, técnica para bugar tudo no R1, tiquetaca, que o Mano Ventão não gosta, o Mano Ventão ama. E cavadinha, com playstyle plus, chute colocado, a melhor playstyle do jogo para meter gol, pombos sem asas, que é muito boa também, passe guiado e o pé de vento. O famoso foguetão. Infelizmente, ele não tem superioridade aérea e nem testada firme, então esse cabeceio com 99 de impulsão não vai fazer tanta diferença assim. O negócio do Etozinho é utilizar sua velocidade, é utilizar sua malemolência, porque na jogada aérea, infelizmente, ele não vai ter muita imposição não. E ele também não tem nem tanta altura para isso. Então ele é mais um cara para jogar ao lado dos caras altos e fortes que muito da comunidade deve ter no time nessa altura do jogo. WL passado, eu enfrentei vários Haaland Tots, vários Weghort, vários Sorloff. É normal, hoje em dia, ter jogadores altos assim, então o Eto pode jogar do lado desses caras aí. Ele vai fazer para a gente a função de centroavante na 4-3-2-1, na 4-2-3-1 e na 4-2-2-2 também. Talvez na 4-2-2-2 eu possa colocar ele de segundo atacante para a gente testar, para a gente ver como que ele se comporta. Mas eu acho que ele vai mandar bem, porque ele tem duas playstalls de passos interessantes para poder estar fazendo essa função. Acredito que de central ele vai ser melhor, mas como eu falei para vocês, ele pode jogar ao lado dessa rapaziada aí, mais alta, com superioridade. Na minha opinião, ele joga muito bem também pelos lados de campo, joga de ME, MD. De preferência que seja de ME, porque ele é destro, vai cortar para dentro e bater chapado. De meio, pelo lado esquerdo também. E acredito muito que vai disputar muito com a posição de centroavante, porque ele jogando de lado de campo, ele vai utilizar muito o foguetão. E dependendo da situação, dependendo da sua formação, do jeito que você joga, de centroavante ele pode ficar um pouco preso e não ter esse espaço para ele ter velocidade e imprimir o seu estilo de jogo. Mas cada um, cada um. É bem provável que ele vai render em qualquer lugar do campo e a gente vai entrar em game agora para testar justamente isso. E eu estou muito curioso para saber como que vai ser o Samuel Eto'o dentro de game. Depois de tanto tempo, o homem estava sumido e agora vamos meter dança. No momento que eu estou gravando o review dele, também estou gravando o Aloeirã e a Itaninha da Massa. Para quem está me perguntando aí, quando que vai sair esses reviews, vai sair logo mais. Eu comecei a gravar eles antes, mas como o Eto'o chegou agora, a gente vai dar prioridade para ele. Aguarda aí que jazinho sai o Arabiano e também a menina Aitaninha. Bora para cima dos caras então. Samuel Eto'o está devidamente apresentado, mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. Dá aquela força, aquela moral para o Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada, pack e último play review, dentre muitos dos conteúdos sobre a Xbox FC. E é isso, já trocau muita ideia, solta a intro e bora para os games. Estica meu garoto. Aqui é super chute rapaziada. Vamos. Tomou truncada, conseguiu ainda assim fazer o gol. Retorzinho, está ligado né pai? Toma. Aqui rapaziada, acho que tem que ser chute no verde. Como eu não uso. Meu Deus, retorzinho, o que que é isso rapaziada? Bom, miei ali com ele, tem que ter o chute colocado. Sustentou pancada, conseguiu roubar a bola ali. Nossa, que cartão de visitas hein, retorzinho. Vem comigo. Vem comigo. Não, eu sou. Uh, Etozinho Aí não, papai 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 O que é isso? E depois de 10 jogos, finalizamos aqui o review de Samuel Eto'o. 13 gols e 2 assistências, 15 participações em gol em 10 jogos. Mano, então, eu tô vendo 12 jogos aí. É, rapaz, era kit no empate, aquela coisa toda. O pau quebrou sincerinho e Samuel Eto'o é um excelente atacante, ok? E eu não vou enrolar muito, não. Mano, Vitão, vale os 2 milhões e 300? Se fosse num contexto completamente diferente, digamos que há dois meses atrás, se viesse um Eto'o, poderia ser com overall mais baixo, 5 barra 5, num evento específico. Foot Birthday. Foot Birthday foi há dois meses atrás? Enfim, digamos que é tal Eto'o lá e ele custa 2 milhões. Igual veio alguns outros atacantes. Quem lembra aí daquele Dalglish, que foi 2 milhões do Centurion, se eu não me engano, eletricista, foi eletricista. Se fosse nesse contexto e ele jogasse exatamente esse mesmo futebol que ele jogou agora, eu diria pra vocês que não vale a pena. Por quê? Porque naquela época era mais difícil forragem, era escasso. Forragem 90, por exemplo, era 40 mil coins. Mais ou menos isso daí. Posso estar falando besteira, rapaziada. Mas tentem entender aqui, mano, Vitão. Nessa altura do jogo, gastar 2 milhões e 300 não é uma coisa ruim. É uma coisa boa, porque você deixa de mandar as cartas pro Quixel, deixa de ficar fazendo um monte de pack de criação. Tem inscrito meu aí que mandou comentário pra mim que tá com 150 packs de troca do 8-9 mais de 51 jogadores, que não tem onde mais enfiar. Todo pack que abre é um repetido. Ele vindo com esse valor é GG por isso, porque você vai conseguir abrir os seus packs. O que você tirar, você manda nele. E sendo bem sincero pra vocês, foi um processo até que eu achei legal, rapaziada. Nesse contexto, eu já acho que vale a pena. Pelo futebol, ele vai meter dança, ele joga, faz os golzinhos dele. Mas tem atacantes, por exemplo, como o VegRost, que foi 300 mil, que, desculpa, rapaziada, mas é melhor do que o Eto'o. Eu não vou mentir pra vocês. O VegRost é melhor, o Lewandowski é melhor, o Benzema é melhor. Mas também eu tenho que dar uma colher de chá aqui pro Eto'o, porque hoje é sexta-feira. Dia de sexta-feira, pra mim, é o dia mais terrível pra jogar. Mas como eu preciso mandar o Eto'o pra vocês o mais rápido possível, eu não posso ficar vacilando. Tenho que gravar agora, caso fosse em outro dia, num domingo, numa segunda-feira, talvez a gameplay estivesse um pouco mais solta e ele desempenhasse um pouco mais. Isso daí a gente só vai conseguir acompanhar no Rumo à Glória, quando sair o episódio da primeira parte da WL. Agora falando sobre a carta em si. Eu tentei fazer alguns cruzamentos pra ele e, realmente, ele não pula. Ele tem 99 de impulsão, mas ele não pula. Ele não sai do chão, ele tá pregado. Literalmente pregado no chão. Ele perdeu bola pra bom pastor na lateral. Vocês têm noção do que é isso? Ele perdeu pra bom pastor. O passe dele não é um passe ruim. A gente consegue utilizar muito bem o tic-tac dele. O triânglão, infelizmente, ele não tem malemolência, mas o passe forte dele é top. Ajuda muito e é um recurso muito legal pra segunda atacante, centro-avante. E tendo um jogador como o Aluairam, por exemplo, que é muito rápido, diversas vezes eu esticava a bola pra ele. Ao invés de dar triângulo, que ele ia dar fofo, porque ele não tem playstyle, eu dava passe forte. O Aluairam disparava em corrida e a gente desenrolava a jogada lá na frente. Velocidade do Eto'o também, muito boa mesmo. E algo também que é importante destacar. Esse arquiteto aqui, não sei se fez diferença ou não. Não sei se foi o body type dele. Mas vocês viram que no primeiro jogo a gente teve um lance até que... Eu comentei que ele tomou umas truncadas, tomou pancadas, seguiu firme. Teve um momento ali que a bola sobrou pra ele. Depois a gente conseguiu tomar a bola do zagueiro. O fisco dele é muito legal. Ele toma pancada bem demais e segue firme. Mesmo ele não tendo aquele equilíbrio todo. 92 pra mim é pouco. Então é um jogador do body type dele. Ele também não tem um cabeça fria. Tomou pancada, seguiu firme e continuou. E permaneceu assim durante todos os jogos que a gente fez. E outro detalhe também muito legal é que ele tava muito combatente lá na zaga. A gente perdia a bola. Eu dava o bote, ele conseguia tomar. Não é todo atacante que toma bola assim. Pelo menos pra mim, já tem um bom tempo que eu não tenho atacantes que são combatentes. Que a gente perde a bola lá na frente. A gente consegue dividir, dar um bote, tomar a bola. Na maioria das vezes o que acontece é eu dar um bote certo. A bola era pra ser minha, só que bate no jogador e volta pro cara. Ou a bola espirra. Acontece alguma coisa e é muito difícil a gente ficar com essa bola. Acontece de eu ficar com a bola quando é os pontas. Nos últimos tempos eu tenho utilizado pontas como a defesa um pouco melhor. Então aí sim a gente consegue ter um aproveitamento legal. Mas o meio armador, o segundo atacante, centroavante era muito difícil. Então é uma qualidade muito legal do Heitor que eu destaco. E ele ajudou muita gente. Diversas vezes tomamos uma bola ou outra ali e conseguimos fazer o gol logo em seguida. Brocou os golzinhos dele. Não deu muita assistência, mas ele tava envolvido em todas as jogadas o tempo todo. Ajudou a tomar bola. Tem uma dinâmica completamente diferente. Mas se você tá afim de jogar no meta, quer entrar em radar até o final do jogo, eu não posso mentir pra vocês. Muita gente vai achar o Sorloff melhor, vai achar o Lewandowski melhor, vai achar o Weghorst melhor, vai achar o Haaland melhor. Não tem como eu fugir disso. E a real é essa. O Heitor não vai pular, não vai escorar pra ninguém. Agora, se você for jogar do lado desses jogadores, aí tudo bem. Ele vai te oferecer um passo maneiro, vai ter uma velocidade legal e vai fazer uma dupla maneira. Mas nem todo mundo joga com dois atacantes. Na verdade, pode ser até três. Eu já vi muita gente jogando com o Weghorst, Haaland e Drogba. Colocar o Heitor ali tá suave, tá de boa. Vai ser o cara lisinho dentre esses jogadores aí que a rapaziada tá usando, belezinha? Então é isso, família. Mais um review vai ficando por aqui. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de mandar um salve, um abraço especial pra toda a rapaziada que tá contribuindo e dando uma força pro Mano Vitão na meta da livezinha. Durante a gravação desse vídeo, três pessoas fizeram uma contribuição. O primeiro foi o Clóvis Fiúza. Ele mandou pra gente, fala boca de leite, sucesso em sua caminhada. Muito obrigado mesmo de coração, meu querido. O Alexandre Corniane SP mandou pra gente, fala Mano Vitão, bora ajudar no seu corre trampo bacana que faz pra comunidade de FIFA. Tamo junto, meu querido. Valeu demais. E por último, o Luiz Otávio Baia. Mano Vitão, no último vídeo esqueci de me identificar. Mais uma contribuição, sei que não é muito, mas é de coração. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, meu querido. Um grande abraço. Valeu demais, rapaziada. Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês. É muito gratificante pra mim receber essa moral diariamente. Força brabulenta que vocês estão dando pro Mano Vitão. A gente tá quase chegando no milão. Aqui embaixo, ó, na metazinha, já ultrapassamos o play. Agora falta o station. Se você quiser contribuir também, na tela vai ter um QR Code pra que você possa acessar a nossa página. Caso você não consiga pelo QR Code, no primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter um link pra que você possa acessar e fazer uma contribuição em qualquer valor a partir de um realzinho. Mano Vitão, eu não consigo contribuir. Não tem problema, rapaziada. Só de você estar aqui comentando, deixando o like, fortalecendo, já ajuda demais. Que toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, até aqui outro no Play Review. Dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Tamo junto demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!